Tripla é a importância dessa coleção. Primeiro, o conjunto que forma uma memória muito qualificada do percurso de um grande cineasta, um dos mais importantes do país, que aqui guarda relíquias de seu itinerário. Depois, o fato de ser um professor da UNB e, finalmente, porque é também um programa pedagógico. Bom, o primeiro passo é o que estamos completando agora, que é mapear o acervo, avaliá-lo, há uma comissão cuidando disso e transformar esse processo num documento formal que faça o compromisso da doação com as suas cláusulas de obrigações. Bom, uma ideia que já está circulando é propor o tombamento como o bem cultural do Distrito Federal. Isso aqui é assegurar recursos para manutenção, porque o receio que a gente tem é que, passado esse momento festivo de do, beleza, não, se visita, e depois cai no abandono. Então, isso é que deve ser evitado a todo custo. A universidade terá de tratar isso aqui como um bem seu, mas o Estado também tem sua responsabilidade. Isso aqui foi depositado na mão da universidade, como a responsável direta, mas o Estado, eu acho que é interessado, terá de pôr algum dinheiro, terá de fazer uma parceria para assegurar a manutenção disso aqui. Um acervo que foi organizado, disposto, adquirido pelo cineasta como Vladimir Carvalho, para Brasília e para o documentário brasileiro, para a UNB, porque o Vladimir, além de ser um dos maiores documentaristas brasileiros, ele também foi professor da UNB, hoje é professor emérito da UNB. Então, eu acho que isso tem um impacto sobre o cinema brasiliense, e muito do cinema brasiliense passa aqui pela Fundação Cine Memória. Até porque, como o Vladimir foi professor da UNB durante quase 20, mais de 20 anos, então ele formou muitas pessoas que hoje são cineastas aqui em Brasília. Muitos cineastas foram, estudaram, foram alunos do Vladimir, foram assistentes do Vladimir em filmes. Os próprios filmes do Vladimir, os documentários dele, falam muito da UNB, tem o Barra 68, que é especificamente sobre a UNB, o Conterrâneos, talvez a obra mais importante cinematográfica sobre Brasília, o período da construção, etc. Então, Vladimir, cinema brasiliense, o UNB tem tudo a ver. A doação é natural, porque eu não tenho condições, eu, pessoais, de fazer a preservação no sentido mais amplo, não só técnico, como de perpetuar isso aqui de alguma forma. Eu fiquei cerca de 50 anos coletando essa coisa, sem falar, vamos dizer assim, de aquisições que eu havia feito ainda quando eu era meio adolescente. E eu acho que a instituição mais confiável, mais à vista, com mais visibilidade, com quem eu tenho absoluta afinidade, é a Universidade de Brasília. Como fui professor durante muito tempo na universidade, a existência de um curso de cinema, a existência de disciplinas de cinema, a existência de um curso de museologia e arquivologia, isso remete exatamente à certeza de que esse acervo, inclusive com a própria casa, será naturalmente salvaguardado, conservado e preservado. Então, o motivo maior foi esse, da doação. E, de certa forma, me deixa à vontade, me deixa assim, um pouco, me sinto em liberdade fazendo esse tipo de gesto, de deixar com a UNB, quando já não estiver mais por aqui, sabendo que estará em boas mãos. Olha, isso tem peças, que posso dizer, de estima pessoal, afetiva, de fato, coisas que vêm desde quando eu era criança. Eu tenho aqui não só peças relativas a cinema, mas de literatura, herdei do meu pai, coisas como, já que eu fiz um filme sobre Zé Lindo Rico, por exemplo, eu tenho as primeiras edições dos romances de Zé Lins a partir de 1932, que já eram coisas que meu pai conservava, meu pai guardava, lia à noite para a gente em casa, numa cidade onde não existia praticamente luz elétrica, era só até 9, 10 horas da noite, ele faria verdadeiros cerões, lendo aqueles livros e tudo, e eu conservei isso. E tem, naturalmente, peças diretamente ligadas à história do cinema, inclusive do cinema brasileiro, alguns também do cinema de Brasília. Eu tenho aqui moviolas que montaram, um especificamente montou Terra em Transe, montou Macunaíma, boa parte do cinema novo passou por aquela moviola apelidada carinhosamente de vovó, uma moviola chamada vovó, pelos profissionais. Então, tem peças, tem toda a iconografia dos meus filmes, são 23 filmes, cada filme tem uma caixa enorme com fotografias, não catalogadas até agora, negativos dessas fotos, e tem doado, que será também consignado nessa doação ONB, todo o meu trabalho cinematográfico, todo o meu trabalho de criação no documentário. São 23 filmes que ficarão com direitos autorais, com tudo, inteiramente pertencente, a partir da hora que eu não estiver mais trabalhando, nem vivendo por aqui, estará com a ONB.